E chega então o último dia do Forró Seri, a festa que é tradicional reuniu diversas bandas que animou o público lá no palco na frente. Mas aqui no fundo a gente quer mostrar que existe uma diversidade de restaurantes, de barraca de capetas e olha, alguns vendedores estão comemorando as vendas. É importante, né? Todo ano a gente espera essa tradição pra... Esse ano, Gleide, como é que ficou? Foi boas vendas aqui? Deu pra tirar uma renda extra bacana pro resto do mês aí ou do ano? Tá dando pra tirar, sim. Tá muito bom, todo mundo ganhando dinheiro, a renda vai crescendo e muito bom pra todo mundo ganhando dinheiro aqui. Surpreendeu bastante essa festa de ontem, surpreendeu que não pensei de ser assim.